Depois de oito anos sem distribuição, o medicamento para tratamento da doença de Chagas em dose pediátrica volta a ser ofertado pelo SUS. Confira na reportagem. Crianças infectadas pela doença de Chagas voltam a ter disponível pelo SUS o benzinidazol na dose exata para os pequenos. O remédio único fármaco para o tratamento da doença era oferecido apenas na dosagem de 100 miligramas para adultos. A grande vantagem da dose pediátrica é justamente a comodidade, a facilidade para administrar a medicação. Imagine que anteriormente, com o comprimido adulto, esse comprimido precisava ser fracionado. E agora o comprimido pode ser administrado de forma integral, ou seja, facilitando e garantindo a adesão ao tratamento adequado, que dura até 60 dias. Essa nova dosagem infantil representa um avanço no tratamento de crianças com a doença de Chagas, já que os pequenos nascidos infectados sofrem maior risco de infecções. E com a dosagem ideal, é comprovado que 90% dos recém-nascidos podem eliminar o parasita no primeiro ano de vida, o que evita a manifestação de sérios problemas na vida adulta. A Chagas, ela está concentrada na região norte e nordeste, mas o medicamento está disponível em todo o país, caso haja casos em algum outro estado que não na região norte e nordeste. Então, assim, o medicamento está disponível, nós temos hoje um milhão de comprimidos para uso em adultos e temos aí 12 mil comprimidos para uso pediátrico. Já visto que o número de casos pediátricos é muito pequeno. No Brasil, um milhão de pessoas estão infectadas pela doença de Chagas e o país registra cerca de 280 novos casos na forma aguda por ano, sendo 80% deles por meio de ingestão de alimentos contaminados. A doença é transmitida pelo inseto barbeiro e tem como agente causador o tripanossoma cruzi. Eles se abrigam na mata ou em áreas rurais. Os principais sintomas são febre, mal-estar, falta de apetite, inchaços, aumento do baço e do fígado e distúrbios cardíacos. É importante que o tratamento seja feito na fase aguda, justamente para que se instale o tratamento, onde feito na fase aguda é que tem maior efetividade, chega até 95% de efetividade, evitando a evolução para a forma crônica e as principais complicações, que são cardíacas e intestinais.